Música 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 Sempre a condenou Não mate seu filho O fruto que está Pra nascer Deixa que venha o mundo Por mais que ele sufra é melhor que morrer Deixa que venha o mundo Por mais que ele sufra é melhor que morrer É melhor que morrer É melhor que morrer É melhor que morrer